E agora vamos seguir para o nosso momento de debate. Eu peço que você nem saia, professor. Pode voltar, por gentileza. Agora eu vou convidar todas as pessoas que mostraram seus vídeos pela manhã. Professor Antônio Zamoni, a Betânia Roqueto, a Rosiclênia Alves, o Jean Braga, Jaqueline Cochão, o professor Antônio Azevedo, o Dr. Eder Martins, a Dra. Suzy, por favor, peço que vocês habilitem suas câmeras e os áudios para a gente começar aqui o nosso debate. Enquanto vocês vão abrindo as câmeras, eu vou dando alguns avisos, algumas pessoas perguntando se vão ficar salvos, se vai ficar salvo, essa gravação desse evento, vai. A gente vai salvar no YouTube da CPRM e vai disponibilizar o link para vocês que foram inscritos, por e-mail. Algumas pessoas perguntando sobre os posters, eles já estão lá na página também, eu coloquei no chat. Na página da CPRM, no link do Congresso de Rochagem, vocês podem visualizar os posters. Tem os e-mails das pessoas responsáveis pelos posters, que vocês podem tirar dúvidas. E também no último dia do evento, a gente vai ter um momento que essas pessoas vão estar aqui ao vivo com a gente também para responder. Tá bom? Não sei se está faltando alguém, deixa eu ver aqui. Para vocês me ajudarem a lembrar. A Suzy está aí. Professora Antônio, aqui. Betânia está aí? Betânia está aqui. Bom, então eu vou começar. Se faltar alguém, fique à vontade para habilitar a câmera e o áudio. Bom, a gente recebeu aqui uma média de 30 perguntas, tá? E aí eu vou fazer como não tem algumas, algumas as pessoas direcionaram, outras não, né? Então vocês fiquem à vontade para quem tiver mais apto a responder, um complementar a resposta do outro. Eu só peço que vocês sejam sucintos para que a gente consiga fazer todas as perguntas e contemplar todo mundo que participou aqui com a gente. Então eu vou começar aqui. A primeira pergunta é do Adilson Luiz Bamberg. É para o professor Heber. Com a agricultura brasileira, pode incluir o sequestro de C pelos agrominerais como uma política pública? Através do plano ABC, seria uma alternativa? Obrigado pela pergunta, Adilson. Realmente é possível colocar, especialmente agora, no ABC+. Isso já foi tentado no primeiro momento, ainda não foi assumido. A gente precisa, na realidade, de bastante pesquisa para quantificar esse carbono sequestrado, tanto na forma inorgânica como na forma orgânica, porque a gente, na situação brasileira de solos tropicais, nós precisamos medir esse carbono sequestrado na forma orgânica. E isso precisa de pesquisa, muita pesquisa na realidade. Obrigado. O professor Antônio Azevedo com um participante especial ali, né? Bom, obrigada, professor Heber. Uma pergunta. Como encontrar o grupo de remineralizadores? O Estênio Pereira pergunta. Quem pode responder? Talvez eu possa responder. Não fez não. O grupo de trabalho dos remineralizadores, especializadores de solo foi formado desde 2009, 2010, e tem representantes de vários ministérios, Ministério de Minas e Energia, Ciência e Tecnologia, Agricultura, além de universidades, a Embrapa, a Petrobras, que já participou, o Serviço Geológico do Brasil, CPRM. Então, tem vários mecanismos. E esse grupo de trabalho promove, além de promover os congressos, também promove encontros regionais ou seminários. Então, este é o mecanismo de participação neste grupo de trabalho. ao longo do tempo, a gente tem noticiado esses encontros e tem demandado por, inclusive, participação de pessoas específicas para responder alguns pontos que demandem essas respostas. Então, a participação no grupo, esse grupo de trabalho é mais executivo, porque cada uma dessas instituições faz as suas pesquisas e interage através do grupo. É isso. Existe algum e-mail, professora Sousa, que as pessoas possam contactar o grupo ou não? Existe um e-mail que vem sendo usado desde o segundo congresso, que é congresso.rochagem.gmail.com, que a gente tem respondido às diversas demandas por meio desse canal. Ou então, mandar e-mail para cada uma das pessoas, especialmente para o Éder, o Antônio Acevedo, tem a Magda, Andréia, Ideraldo. Tem várias pessoas que têm e-mails disponíveis aqui, inclusive aqui no chat, e que esses contatos podem ser feitos através desses integrantes do GT. Ok, depois eu vou disponibilizar, então, no chat, para as pessoas que estão no streaming, que não estão aqui na sala, esses e-mails com os nomes das pessoas. Obrigada. O Tiago Camilo pergunta, Tendo em vista a ótima apresentação e o alto nível de conhecimento, esse processo de remineralização pode ser um processo de reconstrução no decorrer dos anos, com aplicações anuais de quantidades relativas? Tem que pode responder? Fica à vontade, gente. Eu vou começar com a resposta. Sim, o processo é um processo contínuo de construção de solo. Essa é a nossa visão, que a gente considera que a remineralização é um processo que a gente recupera e reconstrói solos com maior potencial produtivo. Então, é a partir de todos esses mecanismos que foram apresentados aqui, de forma muito brilhante pelo grupo do Antônio Azevedo, e mostrando que esses mecanismos e esses processos estão dentro da escala agronômica de tempo. A gente aplica esses remineralizadores e a gente tem respostas, tanto agronômicas como de modificações do próprio solo. Precisa de muita pesquisa, mas as evidências atuais já mostram esses benefícios que o processo de remineralização promove no solo. Ok, se alguém quiser complementar. Jean, você está como ouvinte, tá? Você tem que clicar aqui no botão embaixo para ativar seu microfone, porque se você precisar falar, você não vai conseguir. Obrigada. Bom, uma pergunta do professor Antônio Zanley. Azevedo, você acredita que a melhor forma de sequestrar C nos nossos solos seja via reação de neutralização, dado que a carbonatação não é positiva aqui? Oi, Antônio. Obrigado pela pergunta. Meu xará, né? Então, a gente não tem, assim, ainda uma quantificação desses mecanismos. O meu palpite é que eu acho que a formação de complexos organominerais, de proteção, né? Tanto esses minerais que são neoformados, né? Os óxidos de ferro e os óxidos de alumínio, principalmente, em alguns casos também óxidos de manganês, principalmente no horizonteado solo, onde já existe uma riqueza, embora nos nossos solos agrícolas os teores não são muito altos de carbono, essa formação rápida nos parece que ela é imbricada, né? A presença de matéria orgânica faz com que eles já se formem, se associando a coloides orgânicos, e eu acho que isso gera proteção, né? Esses materiais orgânicos que estão protegidos da respiração microbiana, que é o que retorna o gás carbônico para a atmosfera. Então, eu acho que é tanto a neoformação quanto a alteração, porque a abertura dessas entrecamadas, né? Dos filossilicatos de dois prontos também pode permitir uma associação com esse material orgânico. Eu acho que essa, quantitativamente, talvez essa seja o mecanismo mais importante, né? Mas, assim, o que a gente sabe é que resolver esse abacaxi do carbono na atmosfera não tem uma faca só que vai descascar o abacaxi todo, né? Então, por isso que a gente também está começando aí a rabiscar, né? A arranhar essas outras rotas que também estão associadas com os remineralizadores, que é a neutralização da acidez. e, vamos dizer assim, artefatos aí, né? Construções que usem só pó de rocha, talvez com aplicação na agricultura orgânica ou em paisagismo, né? E também possam contribuir para promover a carbonatação mineral e contribuir adicionalmente aí para tirar carbono da atmosfera. Perfeito, Antônio. De Antônio para Antônio, né? Eu só fiz a pergunta, né? Primeiro porque eu tinha realmente essa dúvida, né? E queria a sua colaboração. Eu venho conversando também bastante com o Heber sobre esses pontos de sequestro de carbono. A gente tem visto um movimento internacional muito grande nisso, não só em termos científicos, mas eu tenho acompanhado algumas coisas em termos de produção. Mas acontece que a situação lá é totalmente diferente da nossa, né? E aí a gente precisa deixar isso muito claro para os nossos produtores e pesquisadores aqui brasileiros, né? Que a situação é muito diferente, né? Então, como é que a gente lida com isso aqui no Brasil? E eu acho que você entrou numa seara muito importante, Azevedo, é que não é a remineralização que vai resolver o problema do sequestro. É mais uma ferramenta para que a gente tenha um ecossistema de sequestro mais avançado e melhor resolvido. Perfeito, brilhante. Mas nós fomos premiados em duas coisas. As taxas de intemperismo no Brasil são muito altas e nós temos uma área agrícola muito grande. Então, mesmo que a gente tenha práticas que não, por unidade, até não sejam tão impactantes, no cômputo geral, se elas forem praticadas em boa parte da área agrícola que a gente tem no país, isso, no total, dá uma quantidade bem significativa, bem grande. E aí, se somar com o slide que o Éder trouxe para a gente da pegada de carbono que ele está propondo, aquilo lá ficou fantástico, Éder. Brilhante. Parabéns aí. Isso precisa ser incorporado, precisa ser contabilizado, né, Azevedo? A gente precisa entender de uma forma macro. E aí, lá no final, o volume vai ser muito positivo. Então, assim, muito bom, muito bom. Estou me deleitando aqui com vocês hoje pela manhã. Obrigado, Michelle. Eu queria fazer uma complementação rápida, lembrando que os remineralizadores, para além do processo de uso agrícola, eles têm um potencial muito grande para recuperar áreas degradadas e, especialmente, podem ser pensados nessa questão do sequestro de carbono para a área de pecuária, como foi bem mostrado aqui. O tamanho da área usada para essa finalidade é muito maior. Então, o uso de remineralizadores nessas áreas com a finalidade de melhorar os níveis da pastagem, melhorar a qualidade do produto obtido no final, ele contribuiria de uma forma gigantesca, muito além do que a agricultura já poderá contribuir. Então, a gente tem que somar a área de pecuária e agricultura para estabelecer essas possibilidades de captura no futuro. Ok, obrigada. Próxima pergunta aqui. Qual foi a profundidade de coleta das amostras de terra do experimento da Rosiclênio? Tiago pergunta. Tiago Nogueira. Olá, bom dia a todos. Me ouvem? Sim. Então, agradeço a pergunta. A profundidade de coleta foi na superfície, então, foi ali no primeiro centímetro até o 5, no máximo, mais ou menos. Mas sempre pegando só a superfície, porque a gente fez a aplicação do remineralizador na superfície. Também incorporamos até a profundidade de 5 centímetros também. Ok, obrigada. Seguindo para a próxima pergunta. Pergunta para a Betânia Riggs. Outro ponto em comum entre basaltos e fonolitos é o tamanho de grão dos minerais, cristalinidade e origem vulcânica. Como isso pode explicar a similaridade de respostas da comunidade bacteriana? Olá, pessoal. Obrigada pela pergunta, Magda. Bom, aqui a análise de NMDS e a Nozin, que eu mostrei, ela explica somente se há diferença ou não entre as estruturas das comunidades. Agora, o que está causando essas diferenças, que é o que a gente também tem investigado. Foi uma surpresa para a gente que com esses grupos específicos foram formados, um grupo para os três basaltos, e que o fonolito não diferiu somente do basalto amiladoidal. A gente acredita que é devido à presença da zeólita em comum nas duas rochas, mas a gente está fazendo novas análises, análises de redundância, para ver quais fatores químicos presentes nas rochas que causaram essa similaridade entre as comunidades bacterianas. Então, acho que em breve a gente espera publicar esses resultados. Obrigada. Bom, contamos aqui com 400 pessoas online agora, então as perguntas estão só crescendo aqui. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer todas. A gente vai no máximo aqui, e aí eu combino aqui com o pessoal do GT, que eles respondam, que eles se comprometem a responder para essas pessoas, tá bom? Depois a gente vai gerar o link, a lista de e-mails pelas inscrições, e aí eles se comprometem a responder. Bom, o Rodrigo pergunta, Existem iniciativas para o uso dos remineralizadores para comunidades de baixa renda que vivem de agricultura familiar? Eu conheço um exemplo, tá, Rodrigo? É uma empresa da Bahia, e eles estão numa fase agora de finalização, de validação do material, mas a proposta inicial da empresa é doar 100% para a comunidade do entorno. São agricultores, pequenos agricultores, agricultura familiar, então existem sim algumas iniciativas que estão caminhando para esse cenário aí, tá bom? Eu queria complementar, Michele, dizendo que ao longo do meu tempo de pesquisa, o meu foco foi preferencialmente para a agricultura familiar, com agricultores assentados, quilombolas, então essas iniciativas já tem inclusive respostas muito boas, e eu chamo esses agricultores de agricultores experimentadores e empíricos, e as respostas para essa oferta de insumos mais baratos tem alcançado um grande número que está, que inclusive está sendo ampliado agora, muito especialmente para os agricultores orgânicos. A disponibilidade do mapa e dos produtos registrados no mapa, no site do Instituto Brasil Orgânico, contribui efetivamente para a propagação do uso dos remineralizadores nesse meio a este público, e eu quero dizer que o nosso GT é bastante diverso, porque tem pessoas que trabalham preferencialmente para a agricultura familiar, que tem essa visão, e tem outros integrantes que trabalham diretamente com a agricultura empresarial, a agricultura de grande porte. Então, isso favorece uma resposta para os diversos públicos de agricultura que tem no Brasil. Então, essa é uma coisa bastante importante de ser frisado. Os remineralizadores estão aptos para serem usados tanto pela agricultura familiar como pelo setor convencional. Ok, obrigada. Aqui a pessoa não direcionou a pergunta, mas ele colocou assim, Você fez análise da micro deformação da rocha, tais como deformações rúteis e plásticas? Essas deformações no sistema cristalino podem influenciar na solubilidade dos minerais, bem como o índice de alteração dos minerais. Aí eu peço a ajuda a vocês aí para direcionar para quem poderia responder. Eu posso começar só para a parte conceitual. Qualquer modificação que acontece na estrutura cristalina, que gera algum tipo de mudança, tanto estrutural como na superfície dos minerais, isso aumenta o potencial de intempelizar a rocha. Então, eu posso ter uma rocha com composição mineralógica similar, mas uma com mais defeitos cristalinos do que a outra, ela vai ter maior potencial de intempelismo. Então, isso é a base do conceito. Então, a gente tem... Saiu um estudo muito recente agora, falando sobre grau de cristalindade de fiosos patos, e o seu potencial para o intempelismo. Então, mostrando diferenças incríveis no mesmo grupo de minerais. Então, cada rocha tem um comportamento diferente, mesmo que ela seja do mesmo grupo, com composições similares. Posso complementar? Claro, fica à vontade. Eu acho que talvez a pessoa que está perguntando esteja falando desses estresses mais a nível cristalino, um nível quase atômico nos trabalhos. Então, falando pelos trabalhos que a gente fez no nosso grupo, a gente não chegou a medir essas deformações, que é muito provável que aconteçam por causa do processo de abrasão, de compressão, de cisalhamento, que a rocha deve sofrer durante a passagem pelos britadores, principalmente, mas também as peneiras e tudo mais. Nós fizemos... Nós tentamos fazer dois trabalhos já comparando os grãos que passaram por britadores diferentes. No trabalho, a gente estava tentando analisar grãos que passaram pela mesma peneira, mas tentando verificar se os britadores produziram formas diferentes, porque a área superficial específica é uma função do tamanho, mas ela é uma função da forma também. Então, dois grãos que têm o mesmo volume, eles podem ter uma área superficial específica muito diferente se eles tiverem um formato esférico ou placoide, por exemplo. Essa pesquisa não deu certo. Nós tivemos... Só tivemos outlier, não conseguimos fazer estatística nenhuma, por isso que a gente não tem esses resultados divulgados. E agora, mais recentemente, a gente também teve, novamente, a oportunidade de fazer isso com dois britadores diferentes. E, na resolução que a gente investigou, a gente não conseguiu perceber uma diferença, como dizer assim, definitiva entre os grãos que passaram pelos dois britadores. A gente usou o microscópio petrográfico e usamos a difratometria de raio-x. Não são exatamente duas metodologias focadas, adequadas, para medir esse tipo de deformação e de comportamento da rocha. Mas, como o Eder falou, tem tudo a ver. Provavelmente, é algo que, a hora que a gente começar a investigar e tiver condição de investigar, vai se mostrar bastante determinante na taxa de temperismo e na taxa de solubilização, principalmente na presença de células vivas, de micro-organismos ou de adiososfera. Ok. Obrigada. O Renan Cancela pergunta a expectativa dos remineralizadores ganharem que percentual do mercado dos adubos solúveis? Obrigada. O primeiro conselho de falar sobre manejo de remineralizadores não é exatamente na substituição. Antes de mais nada, nós temos que pensar em aumento da eficiência de uso de nutrientes. Porque um grande problema que nós temos no país é a baixa eficiência do uso de nutrientes. Então, imagina, a gente importa 80% dessas fontes solúveis que a gente utiliza no máximo 50% do sistema produtivo. Eu estou falando no máximo porque a gente aproveita muito pouco. A gente é bem perdoário na questão do uso de nutrientes nos sistemas produtivos. Então, a primeira questão não é uma questão de substituição, mas de aumentar a eficiência de uso de nutrientes. isso aí é essencial. Não importa a origem dessas fontes. Em segundo lugar, existem fontes, existem rochas, cada vez mais demonstrado, que são fontes de nutrientes, por exemplo, o potássio. Então, tem rochas que fornecem potássio e podem, sim, eventualmente, substituir totalmente o potássio como uma fonte. é claro que depende do processo da composição dessa rocha, depende do processo de produção, de comunicação de produção dessa rocha, depende do solo, depende do sistema produtivo. Então, é bastante complexo e nós temos, como a gente comentou, nós temos que pensar isso dentro do rol de soluções regionais, locais e regionais. Então, e isso vai promover um aumento de diminuição da demanda de fontes externas. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que pensar em relação a isso. A dependência que a gente tem atualmente é em função do modelo que a gente adotou inicialmente. E agora, nós estamos indo para outro modelo, como a gente estava falando, modelos que pensam em soluções regionais. E aí, nós temos que entrar nesse modelo porque nós vamos ter uma crise dessas fontes no futuro relativamente próximo. E nós temos que pensar como que a gente vai solucionar. Então, o caminho que nós estamos seguindo, que a própria agricultura está seguindo, é um caminho para buscar essas fontes regionais, essas soluções regionais. Essa reciclagem de nutrientes a partir dos resíduos orgânicos que tem na agroindústria, o uso dessas fontes regionais e, inclusive, o uso dessas fontes solúveis, só que de uma forma mais econômica, mais racional a forma de usar. Michelle, eu gostaria de complementar essa questão do Eder, que o Eder colocou muito bem, dizendo que o que a gente busca e também para evitar esse confronto estabelecido que é científico, que é de entendimento de como deve ser o setor produtivo, mas é também um confronto econômico, é que os remineralizadores não vão substituir insumos. Não é esse o objetivo. Não é uma competição. E isso tem que ficar muito claro, porque os princípios e pressupostos são diferentes. Enquanto que no modelo convencional você visa a produtividade crescente e infinita, né, e a planta, os remineralizadores, o uso desse insumo visa o recondicionamento do solo, porque com o solo equilibrado você vai poder produzir, os agricultores poderão produzir o que eles quiserem, seja soja, seja mandioca, feijão, milho, então, feijão, milho, então, é uma diferença de entendimento, enquanto, de um lado, você tem a questão de visar a planta e produtividade, do outro, você visa o solo e a sustentabilidade que isso precisa ter para nos manter aqui nessa nossa camada tão fininha que nos sustenta que é o solo. Michelle, e mais um outro ponto muito importante é que a gente começa a enxergar não só o setor agropecuário, mas o setor de mineração, e aí você tem um elo de ligação ainda mais aprofundado entre esses setores, trazendo um benefício muito maior, então, o Eder, a Suzy, o Azevedo, todos nós que estamos aqui, nós temos isso muito claro, não é substituir, é utilizar de uma forma mais inteligente, é mudar o sistema, o Eder está falando muito disso, é mudar o sistema, mas quando a gente enxerga isso, a gente muda mais de um sistema, não só o sistema agropecuário, a gente tem a oportunidade de trabalhar o setor mineral, então, a gente tem o que a gente chama de inovação social, isso é fantástico, tá bom? Obrigada, eu tenho uma pergunta aqui agora para o Jean, da Yasmin Teodoro, Jean, você pensou em avaliar a dissolução nos equipamentos do sincrotom? Não sei se eu estou lendo certo, vocês me desculpem eu não sou da área técnica, minha área em marketing é totalmente fora, estou me esforçando. Jean, você está sem áudio para a gente. Agora sim, estou? Foi, foi, pronto. Obrigado pela pergunta, Yasmin, analisar isso pelo sincrotom é tipo um sonho mais na frente, assim, antes disso, tem, ir para o sincrotom analisar alguma coisa quando a gente já não tem mais respostas a serem conseguidas sem ele, né? E, para chegar lá, eu acho que tem que melhorar bastante coisa e acredito que já tenha trabalhos, assim, que tenham usado o sincrotom de forma similar, mas é definitivamente uma possibilidade depois que ele for melhor desenvolvido e melhor estabelecido, assim. Jean, eu não sou um expert da área também, não, o Azevedo e o Azevedo com certeza o Azevedo sabe muito mais do que eu, mas eu fiz alguns cursos lá no LNS e talvez você possa, né, com o Azevedo, tratar a primeira pergunta que veio da microtopografia, porque ele permite, né, essas análises e aí conseguir entender ou talvez enxergar isso num nível, talvez, molecular aí muito mais próximo, né? Parabéns pelo seu trabalho aí e parabéns aí à pergunta da Iazinha, muito interessante, muito bom. Obrigado. Bom, seguindo aqui, eu tenho a pergunta do Rodrigo Pires. Os silicatos provenientes de escórias, teoricamente, também teriam capacidade de aumentar o CTC e gerar solo como silicatos provenientes de rocha? Eu posso tentar responder aqui por conta da história passada aqui dos remineralizadores. foi tentado a regulamentação em algum tempo atrás do uso de escórias como fornecedor de nutrientes dos solos. E o que ficou estabelecido naquele momento é que por conta da associação com elementos potencialmente tóxicos derivados do processo não seria adequado. Além disso, conforme estabelece a Lei nº 12.890, de 2013, os remineralizadores de solo são aqueles materiais provenientes de rochas que tenham sido somente moídas, ou seja, que tenham tido processos somente mecânicos. nesse caso de escória, apesar de terem derivado de rochas também, existem processos que não contemplariam esses materiais como remineralizadores. Só complementando, esse conceito que a Suzy colocou muito bem sobre a definição de remineralizador, remineralizador é material natural que só passou por processos de comemissão, mas existem também processos, podem ter outros processos para geração de produtos regionais. No entanto, os custos geralmente são muito altos, por exemplo, a gente tem insumos já consagrados até para a agricultura orgânica, que são ferrofertilizantes, que têm custo muito elevado, você cria um vulcão artificial para poder gerar um produto, que você derrete a rocha e depois você moe a rocha derretida, que foi feito pelo processo industrial. Então, é um processo extremamente oneroso também, esse processo de usar outros processos. No entanto, existem processos orgânicos, então, por exemplo, você pode integrar essas fontes minerais, os remineralizadores com uma matéria-prima para entrar num processo, por exemplo, de compostagem. Existem vários artigos mostrando que a compostagem conjunta, onde você enriquece o composto orgânico com remineralizadores, você tem vários benefícios. Então, também é um tipo de caminho de soluções regionais, você integrar remineralizadores com fontes orgânicas regionais, é algo que tudo indica que vai ser um dos caminhos muito interessantes de soluções regionais, os remineralizadores entrando como matérias-prima desse processo regional. Obrigada. Próxima pergunta. Como os agrônomos estão vendo a tecnologia da rochagem? O Herman Ferro pergunta. Muito boa pergunta, hein? Vou só iniciar a resposta. Está tendo uma mudança, gente, por incrível que pareça, está tendo uma mudança. Mais lenta do que eu, como pesquisador do tema, gostaria, mas está acontecendo porque as pesquisas estão se multiplicando, as pesquisas estão se multiplicando em vários centros de pesquisa de formação agronômica e a gente, para ter uma mudança mais profunda, nós precisamos mudar a base também dos cursos tanto de geologia como da agronomia. Então, a gente até sugere a criação de uma disciplina que seja comum a esses cursos, na formação da graduação desses cursos, que seja de agrogeologia, porque aí vai dar essa visão geral sobre as bases conceituais sobre o tema e vai poder deixar os agrônomos com uma formação mais ampla que vai incluir esses novos insumos. Então, esse processo é um processo que está muito já bem estabelecido na pós-graduação, nós temos hoje uma pós-graduação que já produziu muita pesquisa sobre o tema, mas aí a gente tem que entrar lá na graduação para que esse processo seja um processo de formação mais eficiente em todos os níveis. Eu vou só complementar um pouquinho, Michel. É verdade. Assim, talvez o Antônio também, como professor na agronomia, possa dar a visão dele, a impressão que eu tenho é que o processo está indo mais rápido na geologia do que na agronomia. Assim, os candidatos, por exemplo, que aparecem interessados nesse tema aqui, tanto no programa de solos quanto no programa de ecologia, é um número maior de geólogos do que de agrônomos. Eu acho que isso tem várias razões históricas, etc. Talvez, inclusive, os agrônomos, porque o uso da remineralização implica algum conhecimento geológico, de reconhecer rochas e de ter uma noção dos minerais que são mais ou menos resistentes, isso talvez seja um pouco desconfortável para os agrônomos. Então, acho que realmente o caminho é esse que o Éder apontou. Eu acho que a hora que a gente tiver isso estabelecido dentro das escolas, eu acho que o assunto decola, mas é um processo natural. Eu lembro logo que eu me formei lá no Jurássico, o plantio direto era uma novidade, tinha muita polêmica, gente que tirava as curvas de nível e aí causava erosão, então essa tecnologia não é boa, não, causa degradação, não, é boa sim, até que aos poucos as coisas vão se clareando, vão se estabelecendo e a tecnologia hoje a gente não consegue pensar a agricultura no Brasil sem plantio direto. Eu acho que o processo está sendo parecido com a questão dos remineralizadores, acho que é uma tecnologia que não tem mais volta, uma das confusões que eu acho que gera um pouco de talvez antagonismo, um atrito, um arraste, essa ideia de que remineralizador vai substituir os fertilizantes, eu não acredito que esse seja o caminho, falando na pergunta anterior sobre mercados, existem mercados que os fertilizantes não conseguem atingir por causa do custo e os remineralizadores podem ser alternativos, me lembrei do nosso colega aqui, o professor Carlos Serri, recentemente falecido, que era membro do IPCC e a bandeira dele em se melhorar as pastagens para aumentar a densidade de animais por hectare e com isso evitar a expansão das pastagens sobre as florestas e diminuir a emissão de carbono. Então, esse é um exemplo bem legal de como é que os remineralizadores podem contribuir de uma maneira economicamente efetiva que talvez os fertilizantes pelos custos inviabilizam. Então, acho que tem um oceano a ser desbravado ainda, a gente está começando, mas acho que é uma questão de tempo esse assunto se estabelecer também com mais amplitude no meio agronômico. Mas, no momento, acho que sim, acho que ainda existe um... Até porque o universo dos agrônomos é muito maior do que dos geólogos. o número de agrônomos no Brasil é muito maior do que o número de geólogos, o número de escolas, o número de alunos nas escolas de agronomia. Então, é natural que a agronomia tenha uma inércia maior, a gente perceber isso, porque isso teria que atingir muito mais gente para a gente conseguir perceber isso em relação à população de geólogos. Mas, Antônio, concordo perfeitamente com você, com o Éder, quando você fala em mudanças tecnológicas. Até pouco tempo atrás, a gente não imaginava tratar de transgenia como a gente trata, inteligência artificial, veículos autônomos, isso tudo está relacionado a manejo. Eu acho brilhante, Éder, e concordo e sou um defensor de existir um curso ou uma disciplina sobre agrogeologia na graduação, eu defendo essa bandeira, mas o conceito precisa ser aplicado durante toda a formação do aluno, para que a gente tenha um profissional que saia com esse manejo diferenciado. Se a gente conseguir isso, Azevedo, eu acho que modifica muito. É claro que existem aquelas pessoas que, por natureza, elas defendem ou elas entendem um outro tipo de manejo como sendo aquele ou o melhor, talvez, sei lá, seria dessa forma. Mas se a gente traz essa mudança conceitual do sistema de produção, de novo, a gente falou aqui várias e várias vezes, vai continuar falando várias e várias vezes, que não é substituir, é somar. A hora que as pessoas começarem a entender isso, eu acho que não só agrônomos, não só geólogos, produtores, todas as pessoas vão entender que a proposta é uma proposta inteligente de melhoria do sistema. Então, quando a gente fala em sistema, a gente precisa, nas aulas de irrigação, falar assim, olha, tudo bem, então agora a gente vai colocar água, mas como é que está esse solo? O que tem nesse solo? Sabe? Então, é entender isso e eu acho que seria perfeito. É lógico, é, você tem toda razão. Se a gente começar com um curso, uma disciplina, já é um começo. Infelizmente, a gente está tendo movimentos positivos nesse cenário. Veja aí quantos orientados o Azevedo trouxe hoje para a gente e não só ele, vários outros, inclusive você, a Ebera Suzy e vários outros colegas aí. isso é muito importante, mas eu penso que a gente precisa estender a cadeia, porque se a gente for criar uma disciplina de fertilidade do solo com agro, minerais, bom, fim do caso, tá? isso aí em sucesso para todo mundo, tá bom? Eu acho que tanto os Antônios quanto o Eder colocaram a situação muito claramente, mas eu queria lembrar que essa questão vem lá de trás da formação das ciências da Terra, né? Eu costumo citar uma história que eu li lá ainda no final da... antes, no século passado, no milênio passado, não, no século passado, que os geólogos e os agrônomos não se entendiam porque, apesar de observar o mesmo espaço, o mesmo conteúdo da Terra, enquanto os agrônomos pegavam aquela mesma quantidade de material, peneiravam e ficavam olhando para o solo e jogavam as rochas fora, os geólogos pegavam essas mesmas rochas e jogavam o solo fora. Então, apesar de descrever coisas muito similares, eles escreveram com pontos de vista diferentes, metodologias diferentes. E isso é muito importante, a gente resgatar essa unidade e sinergia. e eu não lembro qual agora é dos orientandos do Antônio, da equipe do Antônio Azevedo, que falou na questão da metodologia, acho que foi a Betânia. E é muito importante que a gente tenha em mente que a metodologia de como os remineralizadores são analisados é que define as nossas respostas. Eu queria lembrar que estatisticamente a gente quase nunca encontra respostas de diferenças significativas. Mas por quê? Porque a nossa forma de fazer os tratamentos estatísticos, ela busca implementar aquilo que foi definido para poucos elementos. Então, quando a gente parte para fazer a Betânia, a Rosiclênia e a Jean uma estatística multivariada, eu acho que a gente vai ter, certamente, vocês vão ter resultados diferentes. Então, é ver a sinergia e não desqualificar ou descaracterizar resultados que foram construídos com outro tipo de visão. Ok, obrigada. Seguindo aqui, eu tenho uma pergunta, tem várias ainda. Bom, aqui a pessoa se identificou, colocou o professor Antônio, aí a gente fica meio na dúvida aqui. Foi o Silvio Divino Carolina. Foram utilizados os magnéticos ou os não magnéticos no estudo? Provavelmente sou eu. Os não magnéticos, Silvio. Silvio, prazer falar com você de novo. Tudo bem? Foram os não magnéticos, Silvio. Aqui. Pergunta ao grupo do Antônio Azevedo. Existe diferença na geração de CTC em geolo em solos mineralizados apenas incubados e aqueles incubados e após a ação das raízes das plantas? Bem... Não sei. Eu posso também dar a minha opinião e o professor Antônio pode também complementar. Já que eu falei sobre CTC. Então, é bem isso que o professor Antônio falou, né? Não sei, a gente precisaria fazer um estudo com o mesmo remineralizador, o mesmo solo, o mesmo incubado depois tendo planta. Mas assim, do que a gente sabe, do que a gente... Do que a ciência fala, acredita-se que onde tem atividade de raízes, a gente tem uma facilidade maior, nenhum aumento no temperismo dos minerais. Então, dessa forma, a gente pode sim gerar cargas de CTC mais rápido, né? Podemos dizer assim, do que se comparar com o solo que não tem a presença dessas raízes de atividade de micro-organismo de maneira geral. Isso pode ser assim explicado por aqueles mecanismos, né? Que eu mostrei, onde os remineralizadores poderiam, né? gerar CTC no solo e principalmente quando a gente fala de solo que tem muita carga variável. Então, se a gente tiver um aumento significativo no pH que seja promovido, né? Pela atuação direta ou indireta dos remineralizadores no solo, a gente vai ter, assim, uma carga variável gerada ali que vai ser significativa. Não só estatisticamente, mas também a gente pode ver isso assim na prática. Então, esse é assim, é o como eu vejo. O que tem? Provavelmente sim, é isso mesmo, né? Nós estamos muito, muito no começo, né? A própria presença, a presença da raiz gera a risosfera que é um outro universo, tem outro pH, tem outra atividade de ácidos orgânicos e tem bastante trabalho, isso já está até em livro texto, né? De como a alteração mineralógica na risosfera é diferente do conjunto do solo. A gente continua analisando o solo, pega o solo, mistura, mói, penera, e aí que vai analisar. Então, assim, a gente ainda está numa órbita muito distante aí do centro, mas é assim que a gente vai ter que caminhar, né? Indo aprendendo por partes, né? As coisas grandes e depois indo para aquilo que parece um detalhe, mas às vezes não é porque é uma coisa pequena que ela não tem importância. Muitas vezes as coisas grandes são causadas, né? Por coisas pequenas, aí basta lembrar da bomba atômica. Mas, neste momento, né? Pelo menos dentro do nosso grupo, a gente está, assim, nessa periferia ainda do conhecimento, mas sendo objetivo e dando um palpite, eu concordo com a Luziclena. Eu acho que provavelmente sim, tanto no que diz respeito a esse balanço de cargas positivas permanentes e variáveis, quanto na taxa com que essas cargas, né? Essa CTC vai aparecer. Eu acho que na presença de... É o que a gente tem aprendido, né? É que o assunto é tão vasto, a gente não cabe numa cabeça só, né? Então, toda vez que eu converso com o Éder, com a Magda, com a Suzy, eu aprendo uma coisa nova, aí eu converso com alguém da biologia, putz, vem uma outra coisa que parece que é importante para caramba e eu não... Então, assim, a gente... Para resolver essas coisas todas, nós vamos ter que fazer uns times que consigam conversar, porque um cérebro só não tem neurônio suficiente para resolver essas questões todas. eu que provoquei essa pergunta, viu, Antônio? E, na realidade, era esse tipo de visão mesmo que a gente tem que seguir, né? Na realidade, a pesquisa, como disse a própria Suzy, né? A forma experimental que nós tínhamos antes, a gente isolava fatores, né? Com criminalização, na realidade, nós temos que integrar fatores. Então, é bem diferente a abordagem, né? E quando você coloca, Antônio, e é muito bonito o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Na linha de pesquisa, mostrando os segmentos, né? Que a gente pode trabalhar para entender todos os mecanismos, né? Então, essa questão do quanto a gente coloca a planta, com certeza vai alterar tudo, né? Vai alterar tudo e vai ter possibilidade de criar, inclusive, minerais, novos minerais que vão ser gerados, diferentes, dependendo da planta que você está colocando, né? Então, a... E, com certeza, nós precisamos fazer times multidisciplinares, pensar em perguntas, né? São perguntas... Sair no caminho, né? A gente pensar aonde que a gente quer chegar e, como disse a Suzy, se você fizer uma pergunta bem feita, a pergunta vai determinar que tipo de resposta a gente pode obter, né? Então, precisamos, muitos dos biólogos, quer dizer, atualmente, a remineralização de solos, a gente precisa muito dos biólogos, precisa também dos agrônomos e dos geólogos, obviamente, mas os biólogos, eles vão ser muito importantes para ajudar a gente a explicar e também desenvolver soluções, né? Ligadas ao manejo dos remineralizadores. Ok, vamos fazer aqui, então, nossa última pergunta, realmente, vamos ficar com várias perguntas sem resposta, né? e vou encaminhar aí para o GT e tu vai ficar com essa função aí de responder essas dúvidas. O Francisco de Abreu pergunta, alguém poderia comentar a possibilidade de usar remineralizadores para recuperar áreas antropizadas visando reflorestamento? Oi, professor Francisco Matos, da UFPA, bem-vindo, eu sei que é importante que você e a equipe da universidade estejam aqui nos acompanhando e que eu vislumbro uma grande possibilidade no projeto que vocês vêm conduzindo, que é o Remineraliza Amazônia, que nada mais é do que contrapor, se contrapor, são iniciativas que visam se contrapor ao arco do desmatamento, construir um arco de reflorestamento. Então, é essencial que em áreas como esta que tem no estado do Pará, especialmente, que se pense em iniciativas de utilização dos remineralizadores para recuperar essas áreas. e os projetos que vocês estão arduamente tentando implementar do arco do reflorestamento vão sinalizar para uma possibilidade futura imensa. queria dar os parabéns para a equipe da Universidade do Pará que está tentando fazer isso em conjunto com a Biotec. E eu sempre digo nos eventos que, além de produzir, de buscar produtividades infinitas, o que a gente sabe que não vai conseguir, a produtividade tem um custo e ele está ficando cada vez maior, a gente precisa reflorestar, a gente precisa plantar árvores. são as árvores que fazem a captura direta do CO2, são as árvores com suas raízes que aumentam a atividade biológica na risosfera. Então, essa iniciativa que está sendo feita aí no norte do país, ela é emblemática porque ela vai agregar aquilo que nós vimos falando, que foi mencionado agora há pouco, de que a integração do conhecimento das áreas de geologia, agronomia, biologia, a engenharia florestal, enfim, esse conhecimento interdisciplinar, ele vai facilitar que se percorra esse caminho de forma mais rápida e que não se queime, não é preciso queimar etapas, mas a gente precisa ter segurança nas respostas. Então, a resposta para você, professor Francisco Matos, é que sim, essa possibilidade, eu acho, que é a que se avizinha como melhor para o futuro dos remineralizadores aqui no Brasil. Complementando, é excelente a resposta que a Suzy deu, realmente, esse é o caminho, e complementando, falando de outros sistemas, como já foi dito anteriormente aqui, recuperação de passagens, recuperação de passagens, nós temos uma quantidade enorme de áreas de pastagem de baixa produtividade. Então, se a gente colocar essas pastagens no sistema produtivo, aumentar a intensidade produtiva dessas áreas com os remineralizadores, é um grande impacto que a gente vai poder causar com a remineralização. E eu vou dizer uma outra coisa que está indicando, as pesquisas indicam, lá na ponta da parte agronômica, quando você compara remineralização dos sólidos que têm menor potencial produtivo, comparado com aqueles que já naturalmente têm potencial produtivo já elevado, esses de menor potencial produtivo têm uma chance maior com a remineralização de aumentar a sua capacidade produtiva. Então, a gente tem visto esse tipo de resposta agronômica, quando você compara solos diferentes e você pode, tudo indica que você pode transformar solos de baixa produtividade, potencial produtivo em solos altamente produtivos. Então, a remineralização vem também com esse papel. Além do reclorestamento, a recuperação de pastagens e também aumentar o potencial produtivo de solos de baixa capacidade produtiva atualmente, sem o uso dos remineralizadores. Professor Francisco, bom dia, só mais uma informação também. Eu tenho acompanhado, o trabalho não é meu, a pesquisa não é minha, mas eu tenho acompanhado o pessoal aqui da região, eles estão fazendo uma pesquisa sobre o uso dos remineralizadores em matas ciliares. Então, você tem um outro ambiente, totalmente diferente do ambiente produtivo, agrícola, e eles estão me atualizando com os dados ainda, mas são situações de respostas interessantes. E, se a gente pensa na silvicultura industrial, isso já existe, alguns trabalhos publicados, é claro que a silvicultura tem uma situação ímpar na formação da Serra Pileira, então o manejo da aplicação desse pó de rocha já tem que ser naturalmente diferenciado, mas pensando em mata, esse é um outro ponto aí que seria muito importante e algumas pessoas já estão avançando nesse olhar aí, tá bom? A hora que a gente tiver um pouco mais de informação sobre esses dados, a gente troca essas figurinhas e a gente vai crescendo. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar a parte da manhã aqui, certo? Ficamos aqui com uma média de 40 perguntas para serem respondidas, tá? Muitas perguntas realmente, ainda estão chegando aqui novas perguntas, mas devido ao avançar da hora aí para cumprir nossa programação, a gente está encerrando agora a parte da manhã, agradecendo a todas as pessoas que participaram, os palestrantes, né? Reforçando que os palestrantes não precisam sair da sala, eles só fecham as câmeras, os áudios, tá? E aí retornamos às 14 horas. Algumas pessoas perguntando a respeito da gravação do evento, sim, ele está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube, outras pessoas perguntando das palestras, né? No caso, por exemplo, o professor Zamone, que fez a palestra ao vivo, né? A gente vai pedir autorização e disponibilizando, ele e os outros, a gente disponibiliza o arquivo também, tá bom? Então, muito obrigada a todos, desejo um excelente almoço e às 14 horas a gente retorna. Obrigada. Obrigada. Obrigada.